A mamata é bacana, bananinha e laranjada, o país eu esfacelo Estado de sítio verde e amarelo Estado de sítio verde e amarelo O meu exército é de crente, faço de gato essa gente Meu governo é o flagelo Estado de sítio verde e amarelo Estado de sítio verde e amarelo Com o kit a gente trata de covid a gente mata, com o povo eu aglomelo Estado de sítio verde e amarelo Estado de sítio verde e amarelo Piri 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 Piri